Que relação pode existir entre o split entregue ao asilo Nossa Senhora Medianeira, que tem 71 residentes com tampinhas de plástico? O presidente do Lions Cachoeira do Sul explica que este é o resultado de um trabalho desenvolvido pelo clube durante o ano. O projeto Tampinha Legal é uma iniciativa do Sindicato dos Plásticos do Rio Grande do Sul e nós aderimos a esse projeto a partir de abril deste ano. Somos o único clube de Lions do interior do Rio Grande do Sul que está participando desse projeto e nós contamos aqui na comunidade com diferentes segmentos nos apoiando. Então instituições de diversas formas, escolas, pessoas individualmente e estamos juntando todo tipo de tampinha plástica. Depois de recolhidas, elas são separadas por cor, colocadas em sacos próprios e são levadas para Porto Alegre, para a Fierx, onde são vendidas depois pela Fierx e nós recebemos os recursos. Recurso este que já resultou em dois splits aqui para o asilo. É, sem dúvida nós temos essa consequência direta. Hoje nós convidamos algumas instituições para estarem presentes aqui, para testemunhar. E a imprensa é muito importante, para testemunhar que esse trabalho todo ele teve um resultado efetivo para uma instituição tão importante como o asilo. Há dois meses atrás, com esse grupo também do Lions, também nós recebemos um aparelho de ar-condicionado e que nós colocamos na nossa enfermaria, que existia um muito pequeno e só frio. E no local onde os nossos idosos vão passar por um determinado procedimento ou por um tempo, é muito gelado. Então a gente tinha essa necessidade de aquecer no inverno. Então agora o frio nós vamos colocar em uma das salas da refeição e esse outro então na sala mais ampla, na parte do segundo piso. O projeto Tampinha Legal é aberto a toda e qualquer pessoa que quiser se voluntariar e ajudar. Atitude que evita a poluição do meio ambiente e ainda gera reum. O nosso lema é nós servimos e isso faz com que nós tenhamos a oportunidade, participar de um clube de serviço é uma oportunidade, liderar durante um período um grupo de companheiros, companheiras, jovens, que estão imbuídos desse espírito. Ninguém ganha nada com isso, materialmente, mas a gente tem esses resultados muito efetivos, que nos sensibilizam muito. No momento tu consegue ajudar vários segmentos e também, como tu bem observaste, neste projeto que tem a questão da educação ambiental. Nós retiramos dessa forma, com a ajuda de todas as entidades, enfim, em torno de uma tonelada de plástico do meio ambiente de cachoeira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.